Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande, pisa forte, toda a pobre inocência dessa gente Salve, salve todos e todas, eu sou Pereira da Viola E venho aqui com muita gratidão no meu coração ser solidário aos trabalhadores e as trabalhadoras do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro, nesse momento em que nós atravessamos esse momento difícil Quero dizer o quanto somos gratos e saber que todo o seu esforço, toda a sua dedicação é para salvar a vida Por isso, nossa gratidão